Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu vou ensinar vocês a fazer o desbloqueio de conta Google do Multilaser MS45S, tá bom? Então roda a vinheta e vamos para o vídeo. Como vocês podem ver, a bateria do meu está um pouquinho baixa, eu não recomendo, tá? Então coloca para carregar, até porque a gente vai ter que fazer alguns processos que vão depender da carga da bateria, né? E está em uma quantidade boa, beleza? Dito isso aí, vamos começar o tutorial. Primeiro você tem que colocar Wi-Fi, tá bom? Então vem aqui em primeiros passos, ignora, configura como novo. O meu veio direto, porque o meu já está conectado no Wi-Fi, mas o seu... Ai, não volta não. O seu ele vai vir direto para essa tela, tá? Você coloca a rede Wi-Fi da sua casa, loja, independente, tá bom? Então, você volta tudo até aqui no começo e vai clicar aqui, ó, em configurações de visão, tá bom? O Wi-Fi tem que estar conectado. Se você não tiver Wi-Fi aí, você pode usar a internet da operadora, tá? Tanto faz. Você clica aqui em configuração de visão. Deixa eu controlar um pouquinho aqui. Pronto. Configuração de visão. Você vai vir aqui em Talkback e ativa a opção aí em cima e pode dar um OK. Pronto. Feito isso aqui, ele vai vir para essa tela, você vai fazer um L e clicar em configurações do Talkback e tocar duas vezes. Pronto. Feito isso, ele vai abrir essa telinha, você vai fazer um L novamente, vai colocar pausar feedback e tocar mais duas vezes. Toca em OK e toca duas vezes. Pronto. Aqui, você vai ver que tem três opções aqui embaixo, né? Essas duas aqui não vão funcionar. Tem que ser ajuda e feedback, tá bom? Clica aí. Aqui, você vai fazer o quê? Deixa eu clicar aqui que o meu foi para a tela errada. Para que o meu está indo sempre para o lugar errado. Pronto. Você vai vir para essa tela, você vai aqui em cima e vai digitar... Ah não, já está aqui, ó. Usar o código Morse. Se o seu não tiver aparecendo isso, você vai digitar código Morse lá em cima e vai aparecer essa opção. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, eu cliquei errado. Usar o código Morse. Pronto. Vai aparecer esse videozinho. Você toca nele e espera. Espera. Apareceu esse negocinho, você toca de novo para ele poder reproduzir. Ele tem que reproduzir. Se não reproduzir, vai dar errado, tá? Aqui, você pode clicar de novo no vídeo e clicar nos três pontinhos. Tá bom? E pode clicar agora em compartilhar. Se o seu não funcionar isso daqui, você vai ter que formatar seu aparelho e refazer do começo, tá? Que foi o que aconteceu comigo. Eu tentei fazer, mas o cliente já tinha mexido e zoou tudo. Então, eu tive que formatar para poder refazer o procedimento. Toca nos três pontinhos. Aguarda. Pronto. Ele abriu aqui o YouTube para a gente. Você vai descer aqui, ó. Espera aí. Espera aí que ele está travado aqui. Não tem problema, não. Ele está bugadão aqui. Deixa ele bugar aí. Para mim, uma vez apareceu a opção perguntando se eu quero usar o Chrome. Ou o navegador, tá? Se o seu aparecer, você pode clicar para usar o Chrome, tá bom? Como o meu não apareceu agora, tem outros métodos de fazer, tá bom? Se o seu der erro no YouTube, só clica em aguarde, tá? Por que em aguarde? Porque essa versão do YouTube é muito antiga, cara. Muito antiga mesmo. Olha como é que aparece a descrição do vídeo. É antigona demais. E não era para estar funcionando. Mas a gente bugou e ele está funcionando aqui, tá? Então, você vai ter que descer e jogar para o lado. E vai digitar aqui em cima. Davi InfoCell FRP. Só isso. E pesquisa. Pronto. Vai aparecer o vídeo do meu canal aí, ó. Com o nome Davi InfoCell Tutoriais. InfoCell FRP aqui do lado. Clica. Vai aparecer uma propaganda aí, provavelmente, né? Pronto. Você pode descer aqui na descrição e clicar nesse link aqui. Que simplesmente é o link do meu blog, tá bom? Agora você vai clicar usando o Chrome. Pode clicar só uma vez. Pronto. Aceito e continua. Próximo. Não, obrigado. Beleza. Carregou aqui o nosso blog. Você vai vir aonde? Temos várias opções aqui que você pode escolher. Eu acredito que esse aqui está no Android 6.0, tá? Eu não tenho certeza. Então, vamos baixar aqui, ó. Android 6.0, tá vendo? É só clicar no primeiro link. Ele vai abrir a propaganda, tá? Não tem problema. Clica aqui em cima, no numerozinho. Aguarda aí. Pode voltar. Pronto. Volta aqui. Se ele abrir uma propaganda, é só você voltar, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou tentar corrigir isso aqui depois no meu blog. Pode clicar de novo. Não vai aparecer mais propaganda nenhuma. Até o final do procedimento, não vai aparecer nenhuma propaganda mais pra você. Eu garanto. Tá bom? Pode clicar no X. E no Aceita aqui do lado. Aguarda que o Mediafire vai começar seu download de novo. Clica aí no azulzinho pra poder fazer o download. E permite, tá? Continua. Permite. Pode clicar no X. E OK. Pronto. Ele já está baixando o aplicativo. Você vai clicar aqui no número 2 lá em cima. Espera aí que eu cliquei muito rápido. Fecha essa aba aqui. E vamos voltar pro blog. Tá bom? Ó, o download de FRP6 foi concluído. Se você quiser, você pode abrir já pra poder instalar, tá? Mas eu não recomendo, não. Clica agora no link de baixo, que é o FRP1.0 APK. O mesmo esquema do primeiro lá. Xzinho pra não traduzir. Continue. Eu queria colocar link direto, mas pelo Mediafire é bem chato fazer isso. Não tem como, não. É, clica no X. Clica em OK. Já fez o download dos dois. Você vai clicar nos três pontinhos aqui do lado. Vai vir em Downloads. Certo? Primeiro você vai instalar o FRP6, tá? Aguenta aí. Ele tá lentinho mesmo. A gente tá bugando todo ele, né? Como é que ele vai ficar lento? Pode clicar em Configurações. E vai ativar Fontes Desconhecidas. Aqui, ó. Fontes Desconhecidas. Você ativa. Dá um sim aí. E volta. Uma vez só. Instala. Se o seu não aparecer a opção Instalar, você vai em três pontinhos. Downloads, tá? E tudo bonitinho. É, tá. Isso aqui não foi instalado. Provavelmente o Android desse aparelho deve estar mais do que o 6.0. Então eu só vou concluir. Tá bom? Vou voltar. Clica aqui. Fecha. Então vamos fazer um teste. Vamos baixar o FRP5. Pra ver se ele funciona. Continue. Eu não acredito muito que esse aparelho esteja no Android 7.0 não, cara. Mas, né? Por via das dúvidas, né? A gente tem que testar tudo. Vou instalar o 5 primeiro. Volta. Vamos instalar aqui, ó. O FRP7. Tá bom? Xzinho. Não quero abrir nada não. Continue. A gente tem que fazer os testes assim, porque o que geralmente dá certo é o FRP definitivo. Mas os aparelhos mais antigos, eles não aceitam. Tá entendendo? É, vamos três pontinhos. E Downloads. Se você instalar o FRP definitivo e o seu aparelho não aceitar, você vai ter que formatar e refazer o procedimento, cara. Então pra gente não ter essa dor de cabeça, a gente faz desse jeito. Instala o FRP5 aí. É, eu cliquei certinho. Vamos abrir. Não instalou. Não tem problema. Vamos no 7 então. FRP7. Vamos instalar ele pra ver. Se ele for... Bom, se ele não for, né? Fazer o que? A gente vai ter que instalar o FRP definitivo. Tá bom? Aguardo um pouquinho. Lembrando, ó. Bateria tem que estar carregando ou carregada, tá? App instalado. Ele não aparece abrir mesmo, realmente, tá? É só clicar em concluído. Agora você vai instalar o FRP Bypass APK. Que é esse daqui. Instala. Esse aqui é pra você abrir, tá bom? Esse aqui pode abrir, sim. Pode abrir. Tá. Deu erro. Beleza. Já sei que esses arquivos não vão funcionar, infelizmente. São os mais fáceis de fazer. Pode apagar. Clica no X aí. Clica aqui e volta pro blog. Fecha e volta no blog. Tá bom? Vamos ter que baixar, realmente, agora o FRP definitivo. FRP definitivo. Clica no X. Continue. Esse FRP definitivo, ele pesa 28 MB. Então, ele é bem pesadinho, tá? Ele demora um pouquinho pra baixar. Ainda mais se a sua internet for um pouquinho lenta, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui o tripé. Pronto. Clica no X. Pode cancelar aí. Pode baixar. Enquanto isso, vamos voltar no blog mais uma vez. É a última agora, prometo. Clica em setting APK. Aqui, ó. Setting APK. Pode clicar aqui. X. Ok. Pronto. É a última vez que você vai voltar nesse blog hoje, tá bom? Você vai vir aqui no downloads. Deixa o Raposo FRP baixar. Que é o mesmo FRP definitivo, tá? Só mudou o nome. O resto não muda nada. Pronto. Você vai... Aí aparece aqui. Pode abrir. Ou lá em cima, né? Tanto faz. Primeiro tem que ser o Raposo. Depois o FRP 1.0, tá? Se for... Depois o... Setting APK, desculpa. Se for fora da ordem, não funciona. Não, de jeito nenhum, tá bom? Não funciona. Ele demora um pouquinho pra poder instalar também. Afinal, é um aplicativo de 28 MB, né? Ele vai demorar um tempinho, sim, pra instalar. Não é igual os outros. É só aguardar, tá bom, galera? Pronto. Aqui você não vai abrir. Só vai clicar em concluído. E vai instalar o setting APK. Ele é bem pequenininho. É rapidinho. Promovendo o app e tal. Instala. Já instala rapidinho. Aqui é coisa de segundos. Aí, já instalou. Pode abrir. Agora sim. Você vai fazer o quê? Vamos vir aqui em... Segurança. Administrador do dispositivo. Desmarca essa caixinha. Desativa. Feito isso, você vai voltar. Volta. Você vai procurar aplicativos. Aqui, ó. App's. Vamos lá, tá? Por ordem alfabética. O que a gente precisa, ó. A, B, C, D, E, F. Tá vendo? Vamos na letra G. Que é Google Play Services. Tá? A partir do momento que você desativar e forçar a parada. Você vai ter que tomar cuidado na hora de voltar. Se você voltar demais, você perde o procedimento. E tem que formatar o celular e fazer de novo. Tá bom? Força a parada. Ok. Desativa. Ok. Pronto. Agora eu não posso vacilar. Toca e espera. Voltou. Voltou. Pronto. Aqui, a gente vai fazer o que? Você vai vir em contas. Adicionar conta. E Google. O azulzinho aí. Tá bom? Aguarda. Sempre com paciência. Tá? Ó. Viu? Ele travou. Mas você espera. Não vai clicando em tudo que aparecer, não. Senão vai dar problema aí. Se vai acabar perdendo seu tempo. Tá bom? Aqui você vai fazer o que? Vai colocar uma senha. Uma conta, né? Google, Gmail. Que você tenha em mente. Que você saiba a senha e tal. Se você não souber nenhuma, você pode criar uma nova aqui embaixo. Criar conta. Tá bom? Eu vou colocar uma minha aqui. Pronto. Já foi aqui, ó. Tá pedindo pra eu poder colocar a senha. Pronto. Foi. É só dar um concluído aí. Deixa eu subir aqui pra não aparecer nenhum dado da minha conta e tal. Ok. Pronto. Raposo FRP parou. Não tem problema nenhum. Tá bom? É só você voltar. Cuidado. Volta de novo. E... Deixa eu ver. Não podia voltar de novo. É nessa parte que a gente tem que ficar. Na página principal de configurações. Google mais parou. Não tem problema nenhum. Pode clicar no X aí. Vão vir em aplicativos de novo. App's. Todo cuidado é pouco nessa hora. Seu aparelho travar e aqui, cara, você perde tudo o que você fez. Vem devagarzinho. Até o Google Play Services. Paciência. Ativa. Pronto. Aqui já foi. Acabou. Tá desbloqueado aí. Tá bom? O procedimento tá feito. Só precisava que ele ativasse ele. Agora que ativou, você pode voltar tudo lá no começo. Sem medo nenhum. Tá bom? Volta. Pode voltar tudo. Não tem problema nenhum. Pode voltar aí. Vai ficar lento. Vai travar mesmo. Porque a gente bugou o aparelho todinho. Mas ele vai. Pode ir. Fechar o app. Pronto. Aqui você pode dar os primeiros passos. Ignora. Configura. Configura como novo. Aguarda ele verificando a rede, né? Normal. Deixa ele verificar tudo o que ele precisar. Próximo. Só aguarda aí, tá bom? E se só um segundo, às vezes demora alguns minutos, tá? Então, deixa ele fazer o que ele precisar, tá bom? Se você quiser desbloquear, vai ter que ter um pouquinho de paciência. Dá trabalho. É chato de fazer. Mas eu garanto que depois vai valer a pena quando você conseguir fazer o desbloqueio, tá bom? Enquanto você vai aguardando aí, por que você não aproveita e se inscreve no canal? Ativa o sininho de notificações e deixa o seu like. Você não tem ideia de como isso ajuda esse canal. Também comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo para que outras pessoas saibam que esse vídeo realmente funciona, né? Mais uma das fake news do YouTube aí. E por último, compartilha com seus amigos aí, tá bom? Então, clica aqui em agora não, ignora, desce aqui, configura mais tarde, tá? Deu isso aqui, você apaga a tela e acende de novo. Se ainda continuar com essa mensagem, você vai reiniciar o aparelho, tá bom? Sim. Deixa ele reiniciar aí. Pronto, o aparelho iniciou, você pode clicar aqui em sair, mas ó, ativou o talkback de novo. Então você faz o L, pausar feedback, toca duas vezes, ok, toca duas vezes. Pronto, pode sair aí. Tirar do suporte, pode voltar, tá bom? Tá carregando o sistema, pronto. Você pode dar os primeiros passos, agora vai ser diferente. Ignora. Ele vai prosseguir sozinho e você volta, tá bom? Deixa ele aí. Ó, tá vendo que não apareceu a opção de baixo, de configurar como novo? Pode clicar em manter seus apps e dados. Não tem erro não, tá? Coloca aqui, não tem certeza. Entendi. Pode colocar aqui na sua conta Google, tá bom? Coloca aí. Deixa ele fazer o que ele precisar, tá? Ó, tem uma outra maneira de fazer assim também. Quer ver, ó? Se você voltar aqui embaixo, você coloca aqui, ó, em não usar nenhuma, não usar nenhuma rede para a configuração. É mais rápido também, agora que eu lembrei. Pode clicar em continuar, que ele sozinho, ele vai, não conecta no Wi-Fi, ó, e ele vai mais fácil e mais rápido. Daquela maneira que eu tava fazendo também ia, tá? Mas dessa maneira aqui é bem melhor, ele vai mais rápido. Agora não. Ignorar, porque se ele não tiver contato com a internet, configurar mais tarde, ele não vai conseguir saber, né, que ele foi desbloqueado. Pronto, 95% do procedimento foi feito, entendi. Só que, ó lá em cima, aparelho todo bugado. Ó lá, tá vendo? Então, o que você vai ter que fazer? Menu, configurar. Você vai vir aqui, ó, em fazer backup e redefinir. Configuração original, redefinir telefone, ok, apagar tudo e seu celular está totalmente desbloqueado, tá bom? Só aguardar ele reiniciar e vai tá tudo certinho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal e deixa aquele like, tá bom? E ativa o sininho de notificações pra saber, pra você sempre receber a notificação dos novos vídeos, tá bom? Comenta aí embaixo se você gostou do conteúdo, gostou desse vídeo aí. Mostra pras pessoas que esse vídeo realmente funciona e compartilha com seus amigos, beleza? Se você quer aprender a fazer o procedimento de hard reset desse mesmo aparelho, é só você clicar na descrição do vídeo, tá bom? Valeu, fiquem todos com Deus, forte abraço e falou!